Com duração de 40 dias, o período da quaresma iniciou nesta quarta-feira e marca um tempo de reflexão e penitências. Nesta época, os fiéis fazem jejuns principalmente de carne vermelha e praticam obras de caridade. No primeiro dia, a quarta-feira de cinzas é marcada pela missa, onde são recebidas as cinzas que simbolicamente representam a mortalidade. Na concatedral de Francisco Beltrão, o padre Bressani celebrou a missa de abertura da quaresma. Então, este tempo de quaresma é um tempo propício, são momentos especiais para a nossa vida de oração, penitência e conversão. Claro, a liturgia desta quarta-feira de cinzas nos apresenta também a dinâmica que é importante através da oração, do jejum e também da esmola, nós exercitarmos a nossa experiência pessoal com Deus, também podermos nos dominarmos, né? Termos essa experiência bonita também do domínio próprio, do sacrifício pessoal e a solidariedade também com os irmãos. Então, este tempo de quaresma é um tempo propício e que nós iniciamos com toda a solenidade. As cinzas que nós recebemos na quarta-feira de cinzas, elas nos revelam a nossa condição humana, né? Somos pessoas frágeis, limitadas, né? Muitas vezes o pecado também ronda a nossa vida, mas é essa oportunidade de nós podermos com humildade, com disposição no coração, vivenciarmos verdadeiramente o amor e a misericórdia de Deus nesse tempo quaresmal. O período da quaresma se estende até o dia 16 de abril, no domingo que antecede a Páscoa.